E nós, nessa casa, precisamos dizer e debater com toda clareza sobre a liderança do nosso líder, Homeu Aldigueri, de que nós não vamos abrir mão do debate, mas não vamos permitir que a mentira e a fake news cheguem galopando numa verdade mentirosa por tais vendedores de ilusões. Aqui nós vamos fazer o debate, vamos permitir que as coisas aconteçam, mas vamos fazer contraponto colocando os fatos e as versões. Este é o compromisso que esta legislatura sobre a presidência do nosso presidente Evandro vai fazer. Nós sabemos que é momento de reconstruir esse país, de discutir o novo emprego e aqui, sob a liderança do Camilo, mas quem teve a honra de inaugurar a primeira molécula de hidrogênio foi V. Exª Elmano de Freitas. Por isso, este é o caminho para garantir um novo modelo de emprego, um emprego de qualidade e não a operização do mundo do trabalho, fruto da reforma trabalhista. São ações que o PT, ao lado das suas lideranças, dos movimentos sociais, dos apoiadores, da sua militância, dos seus simpatizantes, vai debater, discutir, formular e vai reconstruir esse país.